A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Aqui é o Sushantan. Ei, trazem eles. Senhor! Ele é o Sushantan, certo? Ele é o Suryavalli, e ele é o Michael Munsami. Suryavalli. Michael Munsami. E o Veerabahu é o Sushantan, certo? Sim. Não! Ravi? Sim, senhor. A vinha é o Sushantan. Era de Poyac. Se liga. Ele é o Sushantan. Ele é o Sushantan. Su Sushantan Eirenda Poyac. Ele é o Sushantan. Ele é O Sushantan. Ele é o Sushantan. Ele é o Sushantan da First Cusine. Ele é o Sushantan da First Cusine. 37 anos, 5.8.5 inches. Palamba College of Surgeon Sule. 77 Batch Dropout. Personal Mark Identification. A Black Mole beneath the Left Earlob. Ele não é Michael Munisami, ele é Arul Raj Vananga Amundi. Am I right? Bastard! A senral home minister flies down to Bangalore for a bloodless coup by Susan Joseph Pandala. Hmm, enna vati? O lakka chakka. Hmm? Adhe, idina enna velan aryam hoakochane. Hmm, aryam. R$1.25. Ah, ah! I am going to show you a letter that I am going to show you. I am going to show you the letter that I am going to show you. No, I am not. I am going to show you three days in Bangalore. That is a bloodless school. That is a bloodless school. I am going to show you the truth and understand. That is a objective news reporting. Do you know? Do you know? Yes, do you know. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Suzan, como é Raví? Quem está perguntando? Chief Editor Joseph Pandala? Ado, meu pai, aussepe, aussepe, aussepe. Raví, está bem, papá. O que você vê? Tchau. Um, um... 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 Vamos estudar a sua reporte. Se você quiser, o que você quiser fazer o que você quiser, eu vou fazer o que você quiser. O que você quiser fazer o que você quiser, o que você quiser fazer o que você quiser. Senhor, mas, não há dois me dizer. Eu tenho a confesão de dizer. Ful text. Every inch of the tape. Come and meet me with the tapes. Muito bem. Eu quero esse tipo. Vou ter essa. Não, senhor. Não. Eu não sei se você tem um filho que você não tem um filho que você não tem um filho. Não tem um filho que você não tem. Olha aí. Que você quer dizer, senhor? Hum. Um. Parapá. Sorry, Niví. Vishwam se achar que o outro mundo não é um porquê que ela está na hora. Há um porquê que ela está em um porquê. O que é isso? Não, eu não sei. Jéco, você? Jéco, não. Jéco, você? 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 Jéco, você?